Nintendo anuncia uma apresentação de 15 minutos, uma Nintendo Direct exclusiva para falar sobre Super Mario Bros. Wonder, jogo que chega esse ano em português do Brasil para o Nintendo Switch. Sea of Stars, o RPG que é inspirado em RPGs clássicos da era de 16-bits, né? Muito inspirado aí, associado a Chrono Trigger, estreou com notão, hein? E tá 90 a mais no Switch. E as vendas totais do Nintendo Switch nos Estados Unidos acabaram de ultrapassar as vendas totais do Wii, que até então tinha sido o console Nintendo mais vendido por lá. Vamos falar um pouquinho sobre as novidades na Nintendosfera. Eu sou o Leo Gaglioli e seja bem-vindo a mais um vídeo do Nerd Nintendista. Bora! Nerd Nintendista Vamos começar pelo tweet da Nintendo Brasil, o perfil oficial da Nintendo no Brasil, né? Postou aqui, ó, junte-se a nós na apresentação Super Mario Bros. Wonder Direct para uma olhada aprofundada na mais recente aventura do Mario. E aqui tem a data, né? 31 de agosto, que já é agora na quinta-feira, às 11 da manhã, horário de Brasília, e vai ter aproximadamente 15 minutos. Aí aqui eles já colocaram direto, tá vendo, ó? Veja aqui a apresentação. E aí já colocaram um link direto externo nesse tweet. E o mais interessante, ó, é que leva direto aqui para o link da página mesmo aqui do site da Nintendo oficial americano. Só que eu não vi muito sentido, né? Porque será que essa Direct não... Aqui, ó, Nintendo of America não vai ter... Será que vai ter legenda em português simultânea? Eu acho que essa é uma confusão que está rolando aqui, mas tudo bem. Aos pouquinhos a Nintendo vai acertando, né? Mas eu não entendi por que a página BR mandou a gente para a apresentação da Nintendo of America, né? Tá fazendo falta, hein, Nintendo? Um canal no YouTube, hein? Custa nada. Estamos esperando faz tempo. Queremos um canal oficial também. Olha para o Brasil, já que está trazendo para a gente o Super Mario Bros. Wonder em português. Eu sei que pode sim estar nos planos da Nintendo e provavelmente está, mas faz falta, né? Em momentos como esse aqui. Mas vamos voltar a falar do jogo. E aí muita gente já veio comentar aqui, né? Nesse tweet da Nintendo Brasil oficial, ó. Galera, as figurinhas carimbadas. Daniel Rensoubel, vem aí a Direct, vem aí localização em português. Coelho do Japão também, aqui, ó. Coelhão tinha que estar aqui. Nintendo oportunidade perfeita para legendar em português com os nomes de tudo em português. Go, go, go. Ansiedade batendo muito forte, né? No fim das contas, a Nintendo Direct é uma grande celebração da comunidade Nintendo no Brasil, né? Galera gosta mesmo de fazer uma festa, de parar o dia para ver o que a Nintendo está anunciando. Não tem jeito. Sempre alguma coisa criativa, divertida, um jogo novo que chama a atenção. Uma Nintendo Direct de 15 minutos para falar de Super Mario Bros. Wonder. 15 minutos dá para falar muita coisa de um jogo. Porque um trailer tem média 2 a 3 minutos, né? Às vezes tem aqueles trailers que são só 1 minuto, né? Tipo um teaser mesmo. E agora a gente vai saber em 15 minutos mais informação do jogo. E assim, informação concreta dessa vez. Porque em 15 minutos não adianta. Não dá só para mostrar coisa superficial. Com certeza eles vão soltar mais sobre a jogabilidade. Vão mostrar sobre o sistema do jogo, né? Muita coisa que a gente está curioso. Principalmente eu quero ver se vai ter mais dublagens. Será que vão ter momentos assim que vão ter mais dublagens? Eu estou bem curioso com relação a isso, né? Eu estou querendo saber se vai ser aquela dublagem do tipo só vitória, né? Não estou reclamando disso, óbvio. Mas a gente fica empolgado com uma dublagem maior num jogo. E a gente sabe que tem os diálogos das plantas ali e tal, né? Mas tem toda essa pegada psicodélica com cores do Mario Wonder. Que vai criar um novo universo de personagens. Por isso que dá para ver que é um reboot, né? A gente nunca viu muita coisa. Muitos elementos foram mostrados no trailer. Antes de nenhum jogo do Mario. Então sim, está rolando um reboot ali. Novos personagens, novo mundo para explorar. Uma nova história. E talvez uma história reformulada, né? Vamos ver se sai daquela história clássica de ter que derrotar o Copa e tal. O Bowser no final. Eu acho que está rolando uma reformulação boa nos jogos da Nintendo. Com isso, a curiosidade aumenta, né? O hype aumenta. E eu sei que se você não estava hypado e não tinha parado para pensar por esse lado. Provavelmente você hypou junto comigo agora. Então aproveita e já comenta aí para mim como é que está o hype de vocês. Para essa apresentação do Super Mario Bros. Wonder. Que vem totalmente localizado. Traduzido com legendas e doblagens. Apesar de simples, aparentemente. Vamos saber mais amanhã. Mas sim, em português no Brasil. E o RPG Sea of Stars, gente, estreou com nota 91 no Nintendo Switch, tá? Tudo bem que está baseado apenas em 7 avaliações. Ou seja, só rolaram 7 reviews no Nintendo Switch. Mas está com a nota 91. Mas se a gente colocar aqui, por exemplo, na versão de PC. Esse jogo está com 88. O que também é muito bom, né? Uma nota bem alta. E principalmente porque na versão de PC ele está avaliado por 28 críticas diferentes, né? Olha só como é que o jogo está bonito, tá? Aqui mostra um pouquinho um trailerzinho do jogo. Esse jogo está bem bonito, né? Dos meus criadores de The Messenger. Que também é um jogo maravilhoso, né? Só que dá para ver claramente como que esse estúdio evoluiu. Ele também conta com a participação do compositor Yasunori Mitsuda. Que compôs trilhas de jogos de Chrono Trigger, Chrono Cross e a série Xeno. Só para ele já dá para ver que isso aqui vai ser jogão, hein, gente? Nossa, gráficos lindos. Vai ter até sistema de pescaria. É um jogo que está trazendo uma reformulação muito grande. Usando elementos de jogos clássicos, né? Mas com uma gameplay assim mais variada. Inovando bastante nas batalhas por turno. E por isso ele vem sendo muito elogiado, né? Óbvio que também tem uma história maneira aí por trás. Sea of Stars é um RPG baseado em turnos inspirados nos clássicos. Uma história pré-quia ou ambientada no universo do Mensageiro, né? No universo do The Messenger. Ele conta a história de dois filhos do solstício. Que combinarão os poderes do Sol e da Lua. Para realizar a magia do Eclipse. A única força capaz de afastar as monstruosas criações do malvado alquimista conhecido como Flash Mencer. E aqui no site oficial do Sea of Stars também é bem interessante. Já tem aqui as notas, sabe? Só notão aqui, ó. Mostrando as plataformas bonitinhas. Você pode jogar no Nintendo Switch, na Steam, né? No PC, no Playstation e no Xbox. E só notão, gente. Aqui, ó. A IGN Brasil deu nota 10 de 10. Ó, o The Enemy também, ó. Deu nota 10 de 10. Legal ver os BR aqui. Olha só. A Nintendo Life deu 9 de 10. Muito legal. E aqui vocês conseguem saber um pouco mais sobre o jogo, né? O jogo tem em português do Brasil. Olha que ilustrações lindas, cara. Esse off-site está realmente muito legal. E aqui mostra algumas informações sobre o jogo também. Está vendo aqui, ó. Combate envolvente por turnos. Travessia livre, né? Mostra que a gente pode nadar, escalar, saltar, pular. Subir em saliências enquanto atravessa o mundo sem problemas. Legal. Um sistema de navegação também mais legal. Olha só que irado, cara. Essas imagens já me deixaram, assim, mega hypado. Também tem uma partezinha que eles falam melhor aqui dos personagens, né? Os personagens principais. Tem os sprites deles aqui também, animados. E se você ficou hypado para comprar esse jogo, faz o seguinte. Compre um gift card de 100 reais no site reidoscoins.com.br. Porque você vai ter cashback nele na hora da sua compra. O site é mega confiável com produtos digitais oficiais. Então você pode comprar sem medo. E aí você pega esse gift card e vai na eShop.br. Porque ele está custando R$99,99. Você ainda vai ganhar umas moedinhas de ouro. Se o off-star está custando aí 100 reais, né? Basicamente. Vem em português do Brasil. E eu tenho certeza que muita gente vai ficar hypado nele. Se você ainda não tem certeza se você quer comprar esse jogo. Lá na eShop.br mesmo você consegue baixar a demo. Começar a jogar a demo. E aí vai chegar um ponto que você precisa, para continuar o jogo, comprar a versão completa, né? Mas esse aqui, para mim, é compra certa. Não tem nenhuma discussão. Comenta aí para mim se vocês estão animados para poder jogar. E o Sea of Stars, galera que jogou o Chrono Trigger, Final Fantasy das Antigas de Super Nintendo. Com certeza está hypado para jogar esse aqui, hein? E para fechar, galera. Matéria do site Universo Nintendo. Nos Estados Unidos, as vendas totais do Nintendo Switch ultrapassaram a do Wii. Híbrido da Nintendo está próximo de ultrapassar o Xbox 360. Olha isso. O Xbox 360 é um console americano, né? E pode alcançar o PlayStation 1 e 2. E aí, na matéria que ele fala um pouquinho, né? Sobre essas vendas, ele diz que globalmente as vendas totais do Nintendo Wii já haviam sido ultrapassadas pelo Nintendo Switch em fevereiro de 2022. Quando o console registrou mais de 103 milhões de unidades comercializadas, contra 101.63 milhões do Wii. Então os números de venda do Nintendo Switch já estavam numa crescente maior do que as vendas do Wii no país. Mas agora ele ultrapassou as vendas totais. Em um reporte recentemente divulgado pela Game Industry, foi revelado que o console em atividade da Nintendo está pouco menos de 1 milhão de unidades atrás do Xbox 360 no país. E pouco mais de 5 milhões atrás do recordista no mercado americano, o PlayStation 2. E aí ele ressalta aqui, né? Que a boa e contínua performance de vendas do Nintendo Switch, mesmo em seu sétimo ano de vida, se dá principalmente com o lançamento recente de Zelda Tears of the Kingdom, de acordo com esse reporte. E a matéria fecha dizendo que até junho desse ano, mais de 129.53 milhões de unidades da família de consoles de Nintendo Switch, né? Também tem o OLED, tem o Lite, haviam sido comercializadas de acordo com o relatório financeiro mais recente divulgado pela Nintendo. Ou seja, galera, Nintendo Switch não para de vender de jeito nenhum, né? Eu sou daqueles que acreditam que ele ainda vai ultrapassar o PlayStation 2. Toda hora a gente vê matéria dizendo que mesmo no sétimo ano do console, galera falando de sucessor, de Switch Pro, galera falando de novas tecnologias, mas o bichinho está vendendo sem parar, porque o pessoal gosta. E muita gente ainda tem vontade de comprar o Nintendo Switch. Inclusive aqui no Brasil, o Switch tem ficado cada vez mais popular, né? Nintendo tem trabalhado mais também, a gente tem visto muito mais anúncios em tudo quanto é canto, metrô. Outro dia a galera estava vendo também anúncio na ponte, no pedágio, a Nintendo botou anúncio no Nintendo Switch. Ou seja, ela está divulgando também, né? E está vindo também joguinhos legais agora, mais jogos legais em português do Brasil, que é ótimo. Eu, por exemplo, estou amando jogar o Pikmin 4 todo em português do Brasil. Comenta aí para mim se vocês acham que o Nintendo Switch vai bater o PlayStation 2 em números totais de venda ou não. Fiquei curioso, quero saber a opinião de vocês também. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. Lembra de deixar o seu like aqui, se é novo por aqui, se inscreve no canal. E lembra, gente, de acessar os links que estão aqui na descrição do vídeo. Qualquer compra aí pela Shopee, pela Amazon, pela Magazine Luiza, ajuda o canal. Também tem um link na descrição do meu grupo de promoções do Telegram. Então, se você quer saber sobre promoções do Nintendo Switch, entra aí no grupo do Telegram. Porque eu estou sempre postando aí promoções de case, promoções de coisas de Game Boy, promoções de coisas de tudo quanto é console da Nintendo também. Mas, obviamente, aparecem mais coisas do Nintendo Switch. Então, se você gosta aí de umas ofertas aí, resistível, oferta relâmpago que rola, clica aí no link que está na descrição. O vídeo de hoje fica por aqui, beijão para todo mundo e até a próxima. Valeu! Aproveita e deixa o like nesse vídeo. Se você não deixar o like nesse vídeo, você faz parte da turma do Copa. Pelo amor de Deus, se inscreve nesse canal. Eu acho isso absurdo, eu quero inscrição. Eu acho isso absurdo, eu quero inscrição.